Grandão, Grandão da Galileia Grandão, Grandão da Galileia Vem comigo, Lucas! Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão da Galileia Mucar na guitarra, bota tudo pra quebrar Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão da Galileia Marquio na batera Passa nessa terra o varão Passa nessa terra o varão de guerra Passa nessa terra o varão de guerra Passa nessa terra o varão de guerra Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja E passa nessa terra um varão de guerra Varão pelejador, varão pelejador Enquanto a igreja marcha a sepultura, ele fechou Varão pelejador, varão pelejador Enquanto a igreja marcha a sepultura, ele fechou Olha esse comando, olha esse decreto O varão tá desfazendo as ombras no cemitério Olha esse comando, veja só quem vai descer É o general de guerra, com fatiço desfazer Grandão, grandão, da Galiléia Passanha pelas... Opa! Arome na Saraí Ele é da Galiléia Passanha pelas éguas e peleja nessa terra Passa nessa terra o varão de guerra Olha aí! Passa nessa terra o varão de guerra Passa nessa terra o varão de guerra Olha aí, meu filho, ele passando na tua casa Passa nessa terra o varão de comba da Saraí É do pepô da comba para sair Passa nessa terra o varão de guerra Passa nessa terra o varão de guerra Eu disse, passa, passa, passa nessa terra 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 Ele passa nessa terra Um verão E nessa terra Ele é um verão de guerra Eu disse passa nessa casa Passa nessa casa Passa no trabalho Olha ele passando aí Ele passa, ele passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra Passa ai Passa nessa terra Ele é varão Mas ele passa nessa terra Ele passa nessa terra Mas não liga errar É só que olha esse comando Que olha esse decreto Mas não tá desfazendo as sombras no cemitério Olha esse comando Veja só quem vai descer General de guerra com feitiço desfazer Olha esse comando Não tá ai Eu disse olha Olha ai minha filha Olha esse varão passeando na terra Na terra, na terra, na terra Eita Eu disse olha esse comando Olha esse decreto Olha esse comando Olha esse comando Olha esse comando Olha meu pivo Maracopana na terra Comparada na terra Eita 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 Esse comando Olha esse decreto Grandão A Galiléia Passeia pelas águas E peleja dessa terra Grandão A Galiléia Passeia pelas águas E percanta aí Brasil Grandão E a mão da galiléia Passeia pelas águas e peleja nesta terra E a mão da galiléia Passeia regolo, regolo, regolo Passa nesta terra um varão Mas ele passa nesta terra um varão Passa O nome dele é Jesus de Nazaré, meu filho Mas ele passa, ele passa, ele passa Passa nesta terra, passa nesta terra um varão Vem pro Maxi do Torimana Anabaxi em Paragasô E o que porra acaba nessa aí? Passa nesta terra Passa nesta terra, passa nesta terra Passa nesta terra, passa nesta terra Medalha, Marquinho, ta-ta-ta-ta-pa-pa-pa-pa Passa nesta terra, passa nesta terra Passa nesta terra, passa nesta terra Ele é rarão de guerra Ele é grandão, ele é grandão da galiléia Passa nesta terra um varão Ele é grandão, grandão da galiléia Passeia pelas águas e peleja nesta terra Olha esse comando, olha esse decreto Caralhão tá desfazendo as obras no sulitário Esse comando, veja só quem vai descer General de guerra pro feitiço desfazer General de guerra pro feitiço desfazer General de guerra pro feitiço desfazer É pro feitiço desfazer É grandão da galiléia Aramachéa A ducha facião da corba amarecida Mas ele passa nesta terra Passa nesta terra Varão de guerra Passa nessa terra Varão de guerra